Você vai ver na edição de hoje, o Ministério Público divulga a lista dos 16 homens mais procurados em Minas Gerais. Entre eles, um é da região leste. No Vale do Mucuri, acidente no perímetro urbano da BR-418 em Teoflotone. Condutores precisam ter mais atenção. É o que pedem os órgãos de trânsito. No Vale do Aço, homem que trabalhava em forno de carvão morre em área rural de Antônio Dias. E começou a valer hoje, em Governador Valadares, os reajustes da passagem do transporte público coletivo na cidade. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste.